Neste vídeo você vai saber sobre todas as novidades do dia no Flusão. Fred anunciou o doide? Entrevista coletiva do Igor Julião. Reunião do presidente Mário Bittencourt com o conselho deliberativo ontem. Notícias sobre o confronto entre Fluminense e Grêmio e muito mais. Quer saber de tudo o que aconteceu no dia do nosso amado Fluminense? Vem comigo que eu te conto. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Sentimento Tricolor. Meu nome é André Luiz, sou personal trainer, tenho 40 anos, Tricolor desde que nasci. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito, vocês não fazem ideia, do retorno que vocês estão me dando em comentários, em visualizações, em likes. O último vídeo do canal, o Diário do Flu, 17, já bateu mais de 13 mil visualizações, mais de quase 400 comentários, a última vez que eu vi tinham 300 e poucos comentários, mais de 1.500 likes, então assim, está sensacional. Muito obrigado pela participação de vocês, por vocês estarem vindo no canal, assistindo o vídeo. Para mim é muito gratificante, muito obrigado. Só que eu vim pedir a sua ajuda, porque se a gente tem 13 mil visualizações e 5 mil e poucos seguidores no canal, que está crescendo muito, e eu agradeço muito a você a confiança, tem aí uma diferença de quase 8 mil pessoas. E tem uma galera que escreve o comentário, deixa like, fala que está gostando do canal, mas não está seguindo o canal. Então, pô, me dá essa força, se você está gostando, se não estiver gostando, ok, não precisa seguir, não precisa dar like, não precisa fazer nada, só vem aqui e se informa sobre Fluminense e ok. Agora, se você está gostando, gosta do meu trabalho, gosta das informações, da minha opinião, concordando ou discordando, dá essa moral, segue o canal, deixa um like, comenta, porque é muito importante para o crescimento do canal, para o YouTube poder recomendar para mais pessoas e essas informações chegarem cada vez a mais tricolores. Então, eu preciso da sua ajuda. Se você puder fazer isso, ficarei muito grato. E uma outra coisa, rapidinho, antes de começar as notícias do dia, é que o nosso canal do Instagram está atingindo quase mil seguidores. Será que a gente consegue bater essa meta hoje, no dia do vídeo, sexta-feira? Será que você pode dar um pulinho lá no Instagram e curtir a nossa página, Sentimento Tricolor? O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, é só você ir lá, se gostar do nosso trabalho, é claro, seguir o nosso canal do Instagram, porque ali eu interajo com vocês durante o dia inteiro. Eu posto foto, posto vídeos, notícias. De vez em quando eu faço uma live diferente, rapidinho no Instagram, vou lá dar uma notícia. Então, é importante você seguir as nossas outras redes sociais, Instagram e Twitter. Tá bom, galera? Vamos lá, galera. Primeira notícia de hoje é o seguinte. O Fred anunciou a renovação do Doge hoje de manhã. Vocês viram isso? Pois é. Eu vi a internet meio empolvorosa, alguns canais, inclusive, colocando bomba. Doge renovou. Calma. Apenas eles estão caçando o seu clique para você poder ir lá. O nome disso é Clickbait. Você entra no vídeo achando que é uma coisa, chega lá e é outra. Aquelas gracinhas que o Fred faz lá no vestiário, no CT, é muito legal, porque mostra como o grupo está unido, o grupo está junto. Ele chamou o Doge e o Doge veio dançando, parece uma lombriga, né? Todo magrinho, todo pequeno, todo esquisito. Veio dançando lá, rebolando. Aí o Doge, o Fred, em tom de brincadeira, falou, essa é a dança da renovação? Aí o Doge ficou rindo, não respondeu nada, saiu. Aí o Fred foi lá no Julião. Julião, posso falar que é essa dança da renovação? Julião, pode. Aí a galera, Doge renovou, Doge renovou. Calma, galera. O Doge não renovou, pelo menos por enquanto. Essa novela está pior do que aquelas novelas mexicanas do SBT, que tem 150 mil capítulos, não acaba nunca. A última notícia que eu tenho que dar para vocês é o seguinte. Primeiro o que saiu na mídia, o Vitor Lessa, o GE, publicaram. E eu confirmei, apurei e confirmei. O Fluminense fez uma contraproposta, aquela proposta absurda do staff dele lá. O Fluminense aceitou os quatro anos de contrato e aumentou um pouquinho o valor que ele tinha oferecido antes. O Fluminense tinha oferecido 100 no primeiro ano, 110 e 130 mil. Parece que o Fluminense aumentou um pouquinho. Mas pelo que eu apurei, está muito longe ainda do que o staff do Doge está pedindo, que é 270 mil. Essa é a notícia, ok? Não tem nada renovado, a notícia é essa. O Fluminense fez uma contraproposta, aceitou os quatro anos de contrato pedido pelo jogador, mas ofereceu um aumento pequeno em relação ao que o jogador pediu. Agora, minha opinião e o meu medo, na verdade. Primeiro que eu discordo desses quatro anos. Eu acho um risco muito grande. A não ser que o Doge realmente seja esse jogador que um monte de gente vê aí, um super craque, e o Fluminense possa vendê-lo e faturar uma grana com ele. Aí, ok. Agora, renovar por quatro anos com um jogador que apresenta bom futebol apenas a 20, ou menos do que isso, eu, particularmente, acho um risco. E qual é o meu outro medo? O Fluminense ofereceu 110. O staff dele pediu 270. A impressão que me dá é, eles não têm outra proposta, tá? Eu estou vendo muita gente falando, ah, o Doge já tem outra proposta, por isso que ele jogou, não, não tem. Porque se tivesse, ele já teria assinado, ele não tem outra proposta, pelo menos não nesse valor. E eu acho que ele jogou para o alto, para ele poder chegar onde ele quer. E qual é o salário que eu acho que ele deseja? É 200 mil reais. Um ofereceu 100, 130. O outro pede 270. Cada um cede um pouco e vai chegar no meio termo, que vai ser ali entre 180 e 200. Eu, particularmente, eu acho que o jogador vale mais do que 100 mil, do que 110 mil, tá? Eu venho falando sobre isso. Tem uma galera aqui nos comentários, e eu já te chamo, é isso que está sendo muito legal. Eu convoco vocês, eu chamo vocês a participarem do vídeo, e a quantidade de comentários é espetacular. E você que está me assistindo aí, pode comprovar. Eu respondo a todo mundo, ou no mínimo dou um like. Se você viu um like no seu vídeo, lá fui eu que dei, eu não deixo ninguém sem um likezinho, pelo menos, em respeito e agradecimento a você, tá? E estou vendo algumas pessoas falarem, você não quer que o Dodi renove. Eu quero que o Dodi renove. Eu acho ele um bom jogador, e eu acho ele importante para o elenco. O que eu não acho, é que o Fluminense deva fazer loucuras por ele. É completamente diferente. Eu acho que um salário de 150 mil, com um contrato de 3 anos, ok, aceitável. Mais do que isso, eu acho um erro. Mas eu não sou ninguém, eu sou um torcedor igual a vocês, e essa é apenas a minha opinião. E para não deixar passar, ontem eu falei num vídeo, que eu não conhecia ninguém, que gostasse do Dodi antes da pandemia, né? Para minha grata surpresa, veio uma galera. Eu falei que eu ia citar o nome aqui, da galera que falou, que já gostava do Dodi, desde o ano passado, que eu não conhecia. Mas esse contato, que a gente está tendo, não diretamente, mas através dos vídeos, é muito legal. Veio mais de uma dezena de pessoas. Então, se eu fosse ler o nome de todo mundo aqui, eu ia estender mais ainda esse vídeo. Então, eu gostaria de agradecer a você, que foi lá no comentário e falou, André, você falou que não tinha ninguém e gostava do Dodi? Tem eu, eu sempre gostei dele. E tem mais de uma dezena, mais de dez pessoas. Então, obrigado pela sua participação, deixei o like, agradeci. E é isso, que bom que você já via potencial num jogador que eu particularmente não via. Mostra, de repente, que você conhece mais de futebol até do que eu. Então, assim, muito obrigado pela sua participação, e deixe o seu comentário nesse vídeo aqui também, tá bom? A segunda notícia do dia, galera, lembra que eu falei pra vocês ontem sobre aquele que teria uma reunião do presidente Mário Bittencourt com o Conselho Deliberativo pra apurar, não apurar, pro presidente se explicar daquele caso da live sorte, da rachadinha, do um milhão, vocês estão lembrados? Então, eu falei que eu traria a notícia pra vocês se tivesse alguma novidade. Eu tenho duas novidades, ou duas notícias. A primeira, uma que eu não sabia, porque se eu tivesse, eu estaria lá ontem. A reunião foi online, e você, torcedor, que é sócio do Fluminense, sócio futebol, você pode assistir às reuniões do Conselho Deliberativo. Uma fonte hoje me informou, perguntou, não te vi na live ontem, eu falei, mas como que eu vou estar na live? Não é só pra quem é conselheiro e sócio do clube? Ele falou, mas você não é sócio? Eu falei, eu sou sócio futebol, desde 2012. Ele falou, então, você poderia estar lá. Tinha alguns sócios, que são sócios futebol, participando lá da live. Assistindo, né? Participando, assistindo. Eu falei, ah, é, bom saber, não tem problema não, na próxima eu vou estar presente. Então, você que é sócio, você pode procurar saber, eu vou entrar em mais detalhes, como é que pega esse link, parece que é um link, quando eles divulgam, coisa e tal. Mas fique ciente, que você, sócio futebol, pode assistir às reuniões do Conselho Deliberativo do Fluminense. A segunda notícia, é que de tudo aquilo que foi falado, a única coisa diferente, é que o presidente Mário Bittencourt e o jurídico do Fluminense, eles têm provas, vídeos, áudios, e textos de WhatsApp, que comprovam, que comprovam, segundo o Mário Bittencourt, segundo o Fluminense, ok? Não sou eu que estou falando, segundo o Fluminense, tem um ex-conselheiro, do clube, de gestões passadas, que parece que estava envolvido, e essa história de rachadinha, que perdi o percentual por fora, é em relação a esse ex-conselheiro. Ele não faz parte da atual administração, ele não é conselheiro na gestão, ele é um ex-conselheiro, envolvido muito na política do Fluminense lá, e segundo o Fluminense, que tem provas de que ele estava pedindo um percentual para o tal do Diego, e estava cobrando, quero o meu dinheiro, quero o meu dinheiro, quero o meu dinheiro, e aí surgiu essa denúncia toda, e esse bololô todo. Se é verdade ou mentira, eu não sei, eu não sou polícia, não estou por dentro do inquérito, eu estou passando para vocês o que foi falado ontem na reunião do Conselho. Como eu sempre digo aqui, eu acho que você, torcedor, você só, você tem direito a saber tudo o que acontece sobre Fluminense. Então, essa é a notícia da reunião do Conselho deliberativo com o presidente Mário Bittencourt de ontem. Beleza, galera? Uma outra notícia legal, aí é para quem frequenta o clube, é que o Bar dos Guerreiros, que é um restaurante super bacana que tem lá no Fluminense, em frente à sala de troféus, quem foi no Fluminense ele já conhece, vai reabrir muito provavelmente no dia 20, feriado aqui no Rio de Janeiro, feriado agora, dia 20 de novembro. Ainda não é certo essa data, o que é certo é que não passa do final do mês. Então, o Bar dos Guerreiros tem uma nova administração agora, que é o restaurante Dom Hélio, que fica situado ali na Barra da Tijuca, entre a Barra e o Recreio. E aí, eu sou suspeito a falar, porque eu frequento o Dom Hélio há mais de 15 anos. Eu não era nem casado, eu já ia lá com a minha esposa, com a minha atual esposa. Na época, a gente não era nem casado ainda. Então, assim, espetacular. Comida de primeira linha, maravilhosa. Então, você que quiser almoçar no Fluminense, depois que isso tudo passar, o clube reabrir, até o final do mês, o restaurante o Bar dos Guerreiros vai estar reaberto. E outra coisa boa, quando tiver jogos do Fluminense, os jogos vão ser transmitidos lá. Então, jogo fora do Rio, né? Então, se você não tem lugar nenhum para assistir e quer assistir o jogo do Fluminense entre tricolores, você pode ir lá no Bar dos Guerreiros, deliciar uma comida maravilhosa e assistir o jogo do Flusão junto com outros torcedores. Hoje não teve jogo das categorias de base, hoje foi folga. Aí eu senti falta, hein? Senti muita falta. A semana passada teve jogo do Fluminense todo dia e essa semana só não teve segunda e teve terça, quarta e quinta. Hoje não teve. Minha tarde está meio vazia. Mas amanhã voltam os jogos de novo, graças a Deus. E esse final de semana é muito cheio. Começando pela manhã, vou passar para você o calendário de amanhã. Amanhã terá Internacional e Fluminense, valido pelo Campeonato Brasileiro Sub-17 às 15 horas lá no Rio Grande do Sul, com transmissão da CBF TV pelo Maicujo, 100% de graça. André, como eu vejo? Você pode entrar no Twitter oficial do Fluminense ou então entrar na nossa página do Twitter no Instagram que eu mando o link para você, 100% gratuito. E o outro jogo, também às 15 horas, valendo vaga na próxima fase, é Fluminense e Friburguense, válido pela última rodada da Taça Rio Sub-20. O Fluminense precisa vencer o Friburguense. Se empatar ou perder, está eliminado. Lembrando que o Fluminense está jogando a Taça Rio Sub-20 com os reservas, porque os titulares estão jogando pelo Campeonato Brasileiro. O Igor Julião deu uma entrevista hoje, recomendo você assistir, aquele cara é uma figura, ele é engraçado, eu olho para a cara dele, eu não consigo não rir quando eu olho para a cara do Igor Julião. Eu acho porque eu lembro das besteiras que ele faz no campo, mas eu tenho que ser justo, nos últimos jogos ele não tem comprometido, pelo menos isso. Se ele não fizer o que o Egidio fazia, já está de bom tamanho. E eu vou agora abrir aspas para o Igor Julião, olha que bacana que ele falou. Pelo que estamos desempenhando, a cada jogo melhoramos, estamos mais sólidos, está cada vez mais difícil fazer gol no Fluminense. Cada jogador entende o que o Odair pede. Então, entra um e sai outro e o time mantém a forma de jogar. O Odair Helman é um excelente treinador. Fecha aspas, Igor Julião. Então, é o que eu fui falando para vocês. O Odair hoje tem um grupo na mão. Então, vamos torcer, vamos apoiar, porque eu acho que vai dar bom. Eu acho que o nosso time vai brigar lá em cima. Quando eu falo eu acho, é a minha opinião, eu tenho certeza. tá bom, tá bom, galera? Não é acho no sentido de dúvida, não. Conforme informou o Vitor Lessa, infelizmente, o Nenê e o Pacheco não treinaram hoje com os titulares e estão fora do jogo de domingo contra o Grêmio. Conforme eu já tinha falado para vocês, eu achava difícil o Nenê começar o jogo devido a ele estar um tempo de natividade grande, começou a treinar em campo na quarta-feira. Então, eu como fisiologista, eu achava um risco muito grande colocar ele em campo. Então, o Fluminense realmente parece que ele não vai ser relacionado, ele não treinou pelo menos entre os titulares, provavelmente não será relacionado e vai ser preparado para o próximo domingo contra o Internacional. E, galera, essa semana a gente não falou tanto, a partir de hoje, hoje é amanhã e principalmente domingo, vamos cair dentro do jogo, né? Jogo do Fluminense Grêmio, domingo, um horário terrível, 8h30 da noite, é o último jogo da rodada, mas que a partir de agora vai ser uma sequência importantíssima para a gente ter certeza. Se a gente vem aqui falar sobre o Fluminense brigando pelo título ou o Fluminense brigando pelo G4, G5, G6, G7, seja lá o que for, porque nós vamos enfrentar Grêmio, Inter, Grêmio, Palmeiras e Inter, sendo que os três vão estar, no meio da semana, envolvidos em jogos pela Copa do Brasil e Libertadores. Então, veja bem, o Fluminense pode pegar esses caras, esses times, com times mistos ou até reservas. O Grêmio jogou ontem à noite em Caxias do Sul e vai jogar na quarta-feira contra o Cuiabá lá em Mato Grosso, saiu o sorteio da Copa do Brasil hoje. O Grêmio enfrenta o Cuiabá em Mato Grosso. Então, conhecendo o Renato, muito provavelmente, o time do Grêmio, domingo, não será o time titular, ou reserva, ou misto. Muito provavelmente. O Maio com o Otten saiu machucado, é Lucas Silva, se eu não me engano, que é o substituto dele, está suspenso para o jogo de domingo no Campeonato Brasileiro. Então, naquela posição da Meiuca ali, o Grêmio está desfalcado, independente se o Renato for poupar ou não. E conhecendo o Renato, como ele fala que gosta de poupar o time no torneio Pontes Corridos e focar no mata-mata, que o Grêmio é um time copeiro, muito provavelmente, enfrentaremos o Grêmio com o time reserva ou misto. É mais uma oportunidade para a gente vencer e continuar sonhando, continuar brigando e mirando lá no alto. Beleza, galera? Vou encerrando por aqui o Diário do Flu de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez eu peço, está curtindo os vídeos? Se inscreve no canal, não te custa nada. Se gostar, deixa o like, comenta, vamos interagir e vamos bater o recorde do último vídeo, tanto de visualização quanto de comentário. Beleza? Vamos bater 500 comentários até o Diário do Flu de amanhã. Topo o desafio? Então vamos nessa. Um abraço, galera. Saudações, tricolor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.